Gente, encerramos hoje, no dia 11, nossa participação do governo do Pernambuco aqui na COP. Um conjunto de atividades que contaram com a presença do governador Paulo Câmara, anunciando um conjunto e um pacote de ações, que são aquilo que todos que participam da Conferência Mundial do Clima esperam. Ações concretas para a redução das emissões daqueles gases que aquecem o planeta e que nós, que estamos construindo um plano de neutralidade de carbonos em 2050, precisamos agir desde já. Foi uma participação com muitas apresentações, muitos debates com a sociedade civil, mas que evidentemente a gente sai daqui hoje, mas a gente ainda tem mais um dia de COP. E, na realidade, a nossa expectativa é que nós possamos chegar nos grandes acordos. Os governos locais participaram, as entidades da sociedade civil e mais de 200 países estão presentes aqui. Evidentemente que 80% das emissões, elas estão concentradas em 20 países. Exatamente aqueles países do G20 que se reuniram um pouco antes da COP. Mas não vimos efetivamente como esses países se comprometem com a redução, por exemplo, do uso de carvão, com a redução do uso de combustíveis fósseis. Na realidade, muitos desses países, inclusive o Brasil, ainda fazem subsídios para esse tipo de energia que causa o aquecimento global. É nesse sentido que nós precisamos desse compromisso. Estados Unidos aprova um parcial pacote, onde o Biden declara que tem essa intenção, mas que não faz a redução efetiva do uso dessas energias que não são renováveis. Nós estamos reafirmando aqui os compromissos do governo do Pernambuco e a nossa compreensão. O desenvolvimento sustentável, ele passa por inclusão social, respeito ao meio ambiente, reflorestamento, como as ações que foram anunciadas aqui pelo governo de Pernambuco, mas fundamentalmente porque as grandes economias do mundo, elas possam efetivamente assumirem os seus compromissos. Não é o mercado de carbono que vai resolver. Não é a troca de emissões de países desenvolvidos por países que ainda estão em processo de desenvolvimento que solucionará a questão climática no planeta. E sim, um novo modelo de desenvolvimento que utilize energias limpas, que trate os resíduos sólidos, que possa recuperar a imensa camada de proteção do nosso planeta, das nossas florestas que foram destruídas nesses 200 anos de capitalismo. Então, um novo mundo é possível é se existir um novo modelo de desenvolvimento social e econômico, inclusive das pessoas que são exploradas tanto quanto a natureza. E é nesse sentido que a gente deixa essa mensagem na COP26, trazendo a convicção de que nós, que fazemos a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, assumirmos compromissos concretos, mas que é necessário que todos os países e toda a população, e principalmente a população do mundo, tenha essa consciência. O modelo de desenvolvimento hoje é excludente. O capitalismo não apresenta alternativas de soluções tecnológicas para reduzir as emissões de gases de efeito estúdio. Então é necessário que se pense em um novo modelo de desenvolvimento, que esse sim seja sustentável e que esses compromissos sejam assumidos por todos os países e reforçados pelas manifestações que foram excelentes aqui durante a COP. A participação de comunidades tradicionais, o papel das mulheres, o papel das entidades sociais que estiveram aqui presentes e os governos locais que fizeram a diferença, mostrando que o Brasil é muito maior do que o Bolsonaro, que temos governos estaduais, que temos uma federação, que temos uma sociedade civil forte no nosso país e que nós vamos dar a nossa contribuição. Mas para isso, mudar o modelo de desenvolvimento é necessário para garantir a nossa sobrevivência na face da terra.